Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Manera. Nesse vídeo de hoje eu vou plantar os cactos que eu ganhei do John. Pra minha alegria, essa semana eu ganhei um carrinho de mão da minha tia. Ela assistiu o vídeo das calanchões que eu plantei no carrinho de mão e ficou encantada. Ela tinha um carrinho de mão lá que ela ia usar pra plantar alguma coisa, ia até pedir minha ajuda, né? Mas ela falou, não, eu vou dar esse aqui pra Ana, depois eu arranjo um pra mim. Então eu vou usar esse carrinho de mão que ela me deu pra plantar os cactos que vieram lá do Nordeste, tá? Que eu ganhei no sorteio feito pelo John. Mostrei pra vocês no vídeo, se não me engano, no penúltimo vídeo eu mostrei os cactos, tá? Tinha dois, eu acho que o cacto cianinha e um outro cacto, parece com cianinha, mas não é, que chegaram assim, pouquinho, muito pouco, enrugadinhos. Eu coloquei na água com o complexo B as raízes, né? Pra eles darem uma hidratada e não desidratarem mais ainda. E hoje, que é sábado, eu tive um tempinho, eu vou fazer esse plantio, tá bom? Vou mostrar agora pra vocês o carrinho, vamos lá? Então tá aqui o carrinho, esse veio tão bom, tão legal, que eu não vou fazer simplesmente nada, tá? Eu pedi pro meu jardineiro simplesmente bater aqui essas beiradinhas, que elas ficam pra fora, e a gente pode acabar esbarrando a perna, né? Ou o braço mesmo, quando for mexer com as plantas, então eu pedi pra ele bater o martelo, tá? E lixar só essa parte aqui, ó, tá? Só pedi pra ele lixar isso. Aqui, ó, que tá com um pouco de cimento, eu acho que tá com uma coloração bem legal, tá? E eu não vou precisar mexer nele. Então, ele só lixou aqui, bateu essas beiradinhas e fez os furos pra mim aqui no fundo, tá? Ele já encheu um balde de pedras aqui do meu terreno, ó. Então, eu vou jogar essas pedras aqui no fundo, tá bem? E o que que eu vou usar como substrato? Como eu vou plantar só cactos, eu vou fazer um substrato mais rústico. Menos orgânico, tá? Porque os cactos não precisam disso, né? Então, o que que eu vou fazer? Essa sugestão, quem me deu foi o Anderson Guedes, tá? Lá do meu cantinho verde. Ele tem muitos cactos, ele vende, né? E aí, quando eu fiz o vídeo com os presentes do John, ele falou que aquele que eu achei que fosse o chique-chique realmente é o chique-chique e me explicou que o chique-chique, depois de um tempo, ele dá como se fossem dois bracinhos e me mandou várias fotos de chique-chique dele, chique-chique que ele tirou, assim, no sertão, né? Tinha lá no mato. E aí, ele tirou umas fotos perto do chique-chique e eu fiquei encantada. E aí, ele me explicou que quando eu fosse plantar, que eu poderia usar, assim, bastante areia, uma terra preta e eu perguntei se eu poderia colocar um pouquinho de adubo. Ele falou que poderia, sim, tá? Não tinha necessidade, mas que poderia, que seria bom pra eles, mas que não exagerasse. Então, eu vou colocar a terra vegetal que eu tenho aqui em casa, tá? Eu comprei areia em uma casa de material de construção, 25 quilos de areia grossa, lavada, gente, 4,50. Então, assim, é muito barato, tá? Então, eu vou misturar no próprio carrinho, pra eu não ter que ficar pegando muito peso, pondo em bacia, em balde. Eu vou jogar as pedras, depois vou jogar em uma parte a terra e uma parte a areia e vir misturando com uma pá e jogar um pouco de esterco de gado, que eu também já tenho aqui em casa, tá bom? Já, já a gente volta. Aqui eu já coloquei as pedras no fundo, tá? Fiz a mistura de areia com a terra vegetal e um pouquinho só de esterco de gado. Agora eu vou pegar os cactos e começar a espalhar pelo carrinho. Bom, então aqui eu plantei. E vou mostrar pra vocês antes de eu enfeitar, de eu decorar o carrinho. Aqui são as coroas de frádia. Essa eu não sei o nome, todas vieram do John. Esse é o Chique Chique. John, se eu estiver falando algum nome errado, tá? Depois você me fala. Então, são duas coroas de frádia aqui. Chique Chique. Esse aqui eu não sei o nomezinho dele, mas é muito fofo. Esses aqui também, ó, já cheio de filhotinho, gente. Olha que gracinha. Aí aqui duas coroas de frádia maiores. Aqui tem uma Opuntia e aqui dois Chique Chique. Esse aqui eu consegui aqui no condomínio, essa Opuntia, ó. Que linda. E esse aqui, eu queria muito ter essa planta. Já tinha visto há uns dias atrás no Garden e não pude comprar. Ela não é assim, muito barata. E eu vou pesquisar, tá? E quando eu for editar o vídeo, eu vou deixar escrito aí na tela pra vocês. A moça lá da Flora me disse que o nome dela, chamam, né? De dedo do diabo. Então, eu vou procurar por esse nome no Google e ver se eu acho, se eu chego ao nome científico. Tá? Então, assim ficou o carrinho. Eu achei que ficou bem legal. Então, que não veio do sorteio do John. Foi esse aqui e essa Opuntia. Tá bom? Essa aqui eu comprei. Essa eu consegui aqui no condomínio mesmo. É bem comum, né? Eu achei que tá legal. Tá faltando agora a decoração. Esses cactos vão crescer, né? E isso aqui vai ficar uma coisa maravilhosa. Eu optei por não plantar. Vou plantar em vasinhos até crescer mais. Esses dois cactos amendoim. O cacto cianinha. E esse outro aqui, que eu preciso saber o nome dele. Então, esses aqui eu vou plantar em vasinhos, tá? Já volto com a decoração do carrinho. Bom, gente. Tá aqui o resultado. Eu fiquei bem satisfeita. Modéstia à parte. Eu achei que ficou bonito demais. Eu coloquei algumas cascas aqui. Elas são polidas. Eu achei muito bonitas. Coloquei areia. Essa é a fina, né? Não foi a mesma que eu coloquei na mistura com a terra. E coloquei pedrinhas de rio. E esse outro negocinho seco aqui, pra eu decorar. Eu achei que ficou bacana. Depois eu vou atrás, assim, no meu condomínio. É... Ver se eu acho algumas pedras, assim, maiores. Vou colocar uma ou outra no carrinho, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, assim, eu achei que deu um ar bem rústico, né? Tudo a ver, o carrinho, com as cascas, a areia, as pedras, os cactos, né? Coloquei essa pedra aqui, pra apoiar. Mostrar de todos os ângulos pra vocês. Mais pertinho. Eu vou colocar... Tá aí colocando o nome científico desse. Porque... Dedo do diabo... Sinceramente, eu me recuso, gente. Que o diabo não vai pôr o dedo em nada aqui em casa. Tá? Aí eu preciso dar uma limpadinha agora que eu tô vendo aqui, ó. Ô, gente, eu sou... É... Muito teimosa. E fui pegando com a mão, com o papelão. Eu achei difícil. Pensa numa mão que espetou hoje. Foi a minha, viu? Eu tenho a pele muito fininha. Realmente espetou bastante. É isso, então. O que eu tenho pra hoje. Eu queria ouvir a... A opinião sincera de vocês, tá? A respeito desse... Desse carrinho. E deixem aí nos comentários. Deixem seu like. Se você tiver gostado. Isso é importante pra mim, tá bom? E deixem sugestões. Se vocês acharem que tem alguma coisa aqui que pudesse ser... Né? Alterada. Podem deixar aí as sugestões. Eu tava pensando em mostrar o... O carrinho com as calanchões. Mas como eu já pus ali no sol pleno, ó. Já foi adaptada. Tá no sol pleno. É... Eu não vou conseguir filmar agora. Pra vocês. O sol tá forte demais. Mas tá ali. O carrinho das calanchões. Tomando o sol do dia todo. Então, super bem. Esse aqui agora... É... Ele vai começar a adaptar. Pegando pouquinhas horas de sol por dia. Essa aqui, ó. Tava lá no... No... No viveiro. No sol pleno, tá? O substrato tava bom. Então, o que que eu fiz? Eu tirei o torrão. Enfiei. E aí, completei em volta. Então, essa aí, pelo jeito, eu acho, assim, que não vai sentir. Né? E como os cactos ficaram muito tempo sem sol. Eles vão adaptar aos poucos. E depois vão ali também. Pro sol pleno. Porque cacto gosta de muito sol. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Que vai ser dos presentinhos que eu acabei de ganhar do meu esposo. Hoje é nosso aniversário de casamento. Estamos fazendo 18 anos. Comentei com ele que não era pra... Me dar nada. Que mais tarde a gente sairia pra jantar. Mas... Ele passou no comércio. E comprou algumas suculentas e uns vasinhos pra mim. Muito fofos. E eu vou tá gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo, então, gente. Se Deus quiser. Tchau.